Primeiro a gente não tem como deixar de falar de algumas coisas que aconteceram esses dias, mas antes eu gostaria de responder aqui ao colega José Soares, o vereador, quando ele colocou a questão do portal. Na semana passada foi publicada a transparência do Tribunal de Contas do Estado sobre as câmaras municipais e das 185 câmaras, nós temos no Estado nove que estão em situação, em nível de transparência, considerado crítico, abaixo do crítico só inexistente. E Cachoeirinha, infelizmente, a Câmara Municipal de Cachoeirinha, ela se encontra entre essas nove que estão no nível crítico. Eu não trabalho com ninguém perfeito, a equipe falhou e a gente foi cobrado. E eu sou humilde para quando erro, em busca do conserto. Então a gente vai ver toda a equipe, a gente não quer estar falhando com nada, até porque é meu nome, é o Tribunal de Contas. Primeiro eu tenho contas a prestar a Deus, depois as autoridades que me cobram, e a gente está vendo isso e corrigindo. Isso é uma coisa que, infelizmente, acontece. Ninguém é perfeito. Quanto às contas que o vereador José Soares se referiu do ex-prefeito Beto, de 2014 e 2015, eu até chamei aqui o nosso doutor João para saber se estava escondido, porque eu tenho conhecimento, não chegou nas minhas mãos como presidente as contas do ex-prefeito Beto, de 2014 e 2015, até porque nós não temos o que esconder. A obrigação desta casa é colocar em pauta o que tem que ser votado, e cada um vota de acordo com a sua consciência. Então, fica aí a... Só se ela entrou aqui invisível, eu não vi, gente, porque tudo, tudo que chega a essa casa, a equipe se preocupa de colocar diante de nós para que a gente tome as dívidas de providência. Quanto às festas, à comemoração, eu fiz uma indicação, o vereador fez, o colega leu, e muitos sonharam, outros prefeitos quiseram realizar, e Deus deu a graça ao seu Ivaldo de trazer o SAMU, e o SAMU é motivo de alegria, e eu comemorei sim, vou comemorar, sou cidadã livre, comemoro, e sei que a população de Cachorinha ficou feliz, a carreata foi uma carreata linda, as pessoas comemoraram com respeito, nós temos liberdade de nos expressar, como a oposição teve liberdade de chegar aqui e colocar a sua posição, isso é normal, minha gente. Agora, o meu direito como cidadã de sair na rua gritando e falando, eu tenho. E eu fiz porque era um desejo, porque eu estou nessa casa há 13 anos, e eu queria muito ver isso, e Deus deu a graça ao seu Ivaldo, ao prefeito Ivaldo Almeida, de lutar junto com deputados, junto com ministros, junto com quem cabia direito, e trouxe, e a gente comemorou. E eu estou feliz. Não estou feliz só por isso também, pelo peixe que foi distribuído, os 10 mil e poucos quilos de peixe, que o prefeito Ivaldo distribuiu com a população. Não vejo nada demais, a gente expor algo que está alegre, vejo isso com naturalidade, mas é direito da oposição de criticar, até porque eu passei muito tempo nesta casa e eu encontrava defeito para tudo, isso é normal. E essa luta que se cobre. Agora é bom também a gente sempre ver que ninguém é perfeito. e a gente deve, como aqui o colega falou, muitos prefeitos passaram, participei da equipe do ex-prefeito Roberto Gilson Raimundo, participei da equipe do ex-prefeito Jonas Costa Sobrinho, Delino, ninguém conseguiu fazer nada, cada um construiu um pouco. participei também da equipe, também do prefeito Paulo Mimosa. Nenhum dos três prefeitos fizeram tudo. E a obrigação desta casa é dar continuidade, fazendo, trabalhando, lógico que cada um tem sua opinião. Agora, é bom deixar bem claro que ninguém faz tudo, não, e ninguém faz nada só aqui, não. Todas as indicações dos projetos são apresentadas nesta casa, todos os colegas têm direito de votar a favor ou não. Vota de acordo com a sua consciência. Então, é livre, qualquer pessoa é livre para expressar. Quanto à questão de comemorar, gente, eu acho justo, todo mundo comemora quando tem alegria, eu é quem não vou. Perder tempo com as coisas que me entristecem, com as críticas, com as pessoas que pensam o contrário, é direito. Eu invisto o meu tempo em trabalhar, fazer minha história, contribuir, parabenizar os que fazem, e os que não fazem, eu sempre digo, é bom fazer, é bom fazer, porque nós estamos perdendo a oportunidade de fazer história, de ajudar a comunidade, de fazer algo por aqueles que precisam. Então, eu respeito a opinião de todos. Agora, o meu direito de comemorar, sai sim, peguei o carro de som, falei, é um som, parabéns, prefeito Ivaldo, o SAMU é nosso, eu disse com muita garra, eu disse com muita alegria, estou feliz, estou grata a Deus, por essa vitória do SAMU, pela água de cabanas, pela entrada de cachoeirinha que está sendo feita, estou alegre pela reforma da escola Rita Espíndola, pela conclusão da creche, que tem 160 crianças lá, recebendo assistência, estou aqui também para cobrar do prefeito do que ele não fez, agora vou cobrar assim, chegando perto do nosso prefeito, e vou dizer, prefeito, o que é que eu posso fazer para lhe ajudar em busca disso, 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 e vou colocar as minhas indicações e os meus projetos e pedir a ele. Então, isso é um direito de cada um aqui, minha gente, direito não se tira, é direito. Então, cada um tem sua forma de festejar. E é direito de todos. E cada um tem direito de falar, como aqui todo mundo falou, e a gente tem que respeitar e ouvir a opinião de cada um, que agrada e que não agrada. Você tem que ouvir, porque é o direito de cada vereador aqui falar o que ele bem entende. E o que ele falar que não for bom, ele vai responder. Então, nós temos direito, ninguém pode caçar a nossa palavra, ninguém pode impedir que as pessoas comemorem, que as pessoas falem. enquanto eu estiver nesta casa aqui, eu vou procurar contribuir. Porque é muito melhor você fazer do que você criticar. Agora, a crítica, ela é construtiva. Deixe que você chegue, fale, e diga, olha, não seria melhor assim? Mas cada um tem seu jeito, eu respeito. E não tenho raiva de nenhum dos colegas aqui da oposição, porque eles não são meus inimigos. Eles são oposição, a minha posição política, defendo sim, o prefeito, defendo o meu grupo, porque eu faço parte, eu estou alegre com o trabalho que o prefeito, que o prefeito Ivaldo está fazendo nessa casa como parlamentar. Eu irei defender e na hora que o meu prefeito Ivaldo estiver errando, eu não vou chegar lá e não vou chegar e criticar. Prefeito, não seria melhor a gente fazer assim? Vamos conversar? Como qualquer um colega aqui também. Qualquer um, seja a oposição, que ele queira me ouvir ou não, eu vou chegar e vou dizer, colega, não seria melhor assim? colega, não seria melhor se a gente se conversasse, tentasse fazer assim? Se o colega quiser ouvir, amém, se não quiser eu também vou respeitar. E não vou ter raiva de ninguém aqui. Pode ficar duas, três horas um dia ali me criticando e falando, é o direito dele, eu vou respeitar. Como também estou falando aqui é meu direito. E eu sei que tem colegas aqui que não estão gostando. Como eu vou dizer que todos que estavam falando ali a gente gostou? Não, teve coisa que alguém falou que não agradou a ABC, mas é o direito. Agora, vou continuar assim, festejando, ajudando, indo em busca, parabenizando o prefeito Ivaldo, parabéns prefeito Ivaldo pela creche, pela escola, pelo gerador, pelo SAMU, pela reforma do Ruito Espíndola, parabéns prefeito Beto pelo tudo que você fez, o que você não pode concluir, o prefeito Ivaldo está concluindo agora. Parabéns também, parabéns os prefeitos que passaram, que deixaram a sua construção, como os outros prefeitos passaram a que deixaram, parabenizo, e é direito nosso, e direito é direito. Então, não me chateio, não me irrito, louva a Deus, porque isso, estou aqui, já estou acostumada, meus lombos já estão bem, sabe, bem preparados, eu já não ligo. Respeito, porque isso é normal. E vocês que estão aí, estão tendo uma aula de democracia todos, democracia é isso, é a gente ouvir o que gosta e o que não gosta, e botar no saco aquilo que lhe agrada, coloco de um lado e digo, eu vou procurar me corrigir, e o que não for, deixa para lá, né, e o bom é a gente viver, gente, o bom é a gente comemorar e viver, e a gente está aí pronto para a vida, que a vida passa, né, tudo passa. Eu sempre digo, meu coleguinha que estava aqui, não está mais aqui, passa tão rápido, não sei para que tanta ganância, não sei para que tanta briga, não sei para que tanta coisa, porque tudo passa, né, mas fica aí o meu registro, fica aí a minha comemoração, o meu abraço, e meus parabéns ao prefeito Ivaldo, e a todos que votaram para a chegada do SAMU, da reforma, de tudo que realmente traz o bem para a cachoeirinha. E aí